Ebola no sem parar Ebola no sem parar Ebola no sem parar Tu joga pra trás, de costo em costo De jeito do bairro, de salto em costo De jeito do bairro, de salto em costo Fique bem, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência Fique bem, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência Que maravilha, mas que delícia De costo em costo, de costo em costo De costo em costo, de costo em costo, de costo em costo Nada, nada pisca Tá no joelho, tu joga pra droga, pra droga, pra droga, pra droga Pra trás, joga pra trás, joga pra trás De jeito do bairro, de salto em costo É a noite e eu subi, o toro tá com medo É a noite e eu subi, o toro tá com medo O cheiro soltando o palco